Ai, eu não aguento mais passar mal. Eu vou vomitar. Ai, eu não aguento mais passar mal. Ai, meu Deus, a Namo tá passando mal de novo. Tô muito preocupada com ela. Não sei se isso pode ser uma gástrica, porque eu tinha muito problema de gástrica. Deixa eu ligar pra Joana. De repente ela tem um gástrico pra me indicar. Vou ligar pra ela. Ai, meu Deus. Oi, Joana, tudo bem? Oi, tudo bem. Tudo bem, graças a Deus. Quer dizer mais ou menos, né? Então, tô te ligando pra ver se você me indica um gástrico. Menina, a Namo tá passando muito mal. Ela vem vomitando, tá com o estômago inchado. Nossa, que chato. Pois é. Faz um exame de sangue nela e leva ela num obstetra. Obstetra que ela precisa. Tô louca, Joana. Que maneira obstetra? Minha filha só tem 17 anos. Você tá louca? Tchau. Ih, mulher maluca. Como assim obstetra? Nanda, Nanda, Nanda. Ai, gente. Pode ser. Minha filha é tão pequenininha. Eu lembro dela aqui dançando na sala. Não, não. Eu preciso botar pra essa garota. Que malé grávida, o quê? Nanda. Nanda. O que que significa isso? Mãe, mãe, o que que houve? Você está alisando essa barriga Eu tô com dor Nanda, você tá grávida Grávida, mãe? Como assim grávida? Mãe, eu não tô grávida Tô com muita dor Nanda, você está grávida Olha o tamanho da sua barriga Eu não vou criar filha com 17 anos grávida Some da minha casa agora É naquele dia do que você tá fazendo isso comigo Vai, Nanda Vai embora daqui Mãe, isso que você tá fazendo comigo É uma injustiça Por que ela não pode fazer isso comigo? Por que? Ai, preciso contar isso pro Léo Léo Oi, Nanda, meu amor Tenho duas notícias pra te dar Uma boa E uma ruim Notícia é boa, notícia é ruim Manda a boa primeiro A boa é que eu tô saindo de casa Hã? Saiu de casa? Nanda, você tá rica Parabéns, Nanda Deixa eu te contar logo tudo A minha mãe me expulsou de casa Porque ela disse que eu tô grávida Hã? Ô, Nanda, esse filho aí não é meu não Você tá tanto pra mim Como você pode fazer isso? Ele desligou na minha cara Caraca? Foi esse na internet? Ai, depois que ele tem que ser pai, sou eu Poxa Ai, o que é que você dá minha vida agora? Logo eu que nunca dei um beijo na boca do Léo Com 17 anos e tô grávida Ai, senhor Logo comigo Olha minha barriga E agora? Pra onde eu vou? Minha barriga tá doendo Ai, isso não faz nem um pouquinho de sentido Eu conheci o Léo na internet Ele mora na Indonésia Como eu tô grávida dele Olha minha barriga Ai, mãe Ai, eu acho que eu peguei muito pesado com a Nanda Não podia ter expulsado ela de casa Imagina, minha filha adolescente, grávida E eu expulsei Acho que eu vou atrás dela Como será que ela foi? Ainda dá tempo Eu vou atrás dela Mãe, mãe, mãe Mãe O que foi, minha filha? Mãe, vai no banheiro Sai do banheiro Quem tiver no banheiro Sai do banheiro Mãe Tô aliviada Oi Nanda O que que houve, Nanda? Mãe Tinha três semanas que eu não ia no banheiro Era só pés Pô, lindo Gostaram da novelinha A grávida Abandonada? Então, povo Me dá uma luta pra vocês A gente tá quase batendo 500 mil inscritos E isso é tudo graças a vocês, gente Então, olha Bora continuar Não vamos parar De compartilhar o vídeo Compartilhar o canal Deixar muito like E comentar Que eu tô sempre aqui Olhando nos comentários De tal que é um todo mundo Então, povo Olha, bora continuar Bora continuar Por favorzinho Ativar as notificações Ativar o sininho Que você não perde nenhuma novelinha E, olha Se você quiser ver mais novelinhas Você pode maratonar Temos, olha Muitas e muitas e muitas variedades De novelinhas aqui no canal Tá bom? A gente tem vídeo toda semana, gente Exceto sábado e domingo Se sair um vídeo bônus Sábado e domingo Eu vou estar avisando Lá nos stories do meu Instagram Que tá aparecendo aqui na tela Mas Vai que sai um bônus Um bônus, é Um bônus sempre é bom, né, gente Então é isso, povo Esse foi o vídeo Espero muito que tenham gostado Não se esqueça de Curtir Compartilhar Se inscrever E ativar o sininho das notificações Tchau Um beijo grande E até o próximo vídeo Fuuu Correndo Tem que fazer Tem que fazer o barulho Ai, não Faz muito problema de mira Pode Pode Calma aí Pode Ele desligou na minha cara Que bosta Que? Que bosta Grávida? Como assim grávida, Nanda? É Nanda É Nanda É Nanda Obrigado.